55-00, Marcelo Ramos Federal O coração chamou e pede mais uma vez Pelo trabalho prestado, por tudo que ele faz e fez Mas vou lhe dizer, nosso sonho é forte, ele resiste Quem ama o Amazonas não desiste 55-00 confirmou, também vou dizer Marcelo Ramos é diferente, é de família, é um homem competente Pra trabalhar com mais amor 55-00, confiança tem nome E eu sei de onde ela vem Com muita fé em Deus Essa força, essa garra Que trabalha e não para Que é pra gente ir além Vem Marcelo Ramos, vem De braços abertos vamos receber 55-00, que ama essa terra pra desenvolver 55-00, Marcelo Ramos é sincero É o federal o que eu quero 55-00, vem Marcelo Ramos Vem, de braços abertos vamos receber 55-00, que ama essa terra pra desenvolver Vem Marcelo Ramos, vem O nome certo pra você 55-00 de novo É nossa voz, eu já ouço o meu povo Vem Marcelo Ramos, vem Vem Marcelo Ramos, vem Vem Marcelo Ramos, deputado federal 55-00 50-00 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